Oi pessoal, aqui é o João falando. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês, como eu tinha prometido no vídeo passado, como analisar uma página de vendas de um dos produtos aqui da Hotmart. É muito importante saber analisar essa página de venda. No começo eu não sabia analisar essa página e acabei cometendo alguns erros por escolher produtos errados para promover. Eu também falei que eu sempre procuro promover produtos dos mais recentes aqui dessa aba. Mas para analisar e fazer uma comparação, eu sempre vou aqui nos produtos mais quentes. Porque pense comigo, se esses produtos estão aqui é porque eles são bons. As páginas de vendas deles também são boas, senão eles não estariam convertendo tanto. Então, eu venho aqui nos mais quentes e escolho um produto. Para fazer um comparativo, quando eu for escolher um produto para promover dos mais recentes, eu vou ter uma ideia de que produto escolher. E a gente vai usar aqui, como exemplo, esse produto aqui, o Gerenciagram. que é um sistema de automação do Instagram. Acho que aí se trata disso. Chegando aqui nessa página, aqui fala da temperatura do produto, o Blue Sprint e a satisfação. A temperatura está relacionada com a quantidade de vendas que esse produto está fazendo. Esse produto aqui está com 147 graus. Isso significa que ele está vendendo muito, muito mesmo. Porque ele vai, aqui na Routemart, até 150 graus. Se ele está em 147, é porque está vendendo bastante. O Blue Sprint está relacionado com a qualidade da página de venda e também com a qualidade do produto. A satisfação está relacionada com a satisfação dos clientes, as pessoas que compraram, se elas gostaram ou não do produto. No caso dele aqui, do Gerenciagram, as pessoas estão bastante satisfeitas com esse produto. Está em 4.53. Certo? Descendo aqui na aba sobre, ele vai fazer um resumo aqui do que você vai ver, o que esse produto vai te oferecer. Ao comprar esse produto, o que você vai ter dentro do conteúdo desse produto. Aqui ele fala das vantagens, dos benefícios. Aqui na aba afiliação, é uma aba relacionada aos afiliados, as pessoas que querem se afiliar a esse produto. Aqui ele diz o seguinte, Para se tornar um afiliado do Gerenciagram, os interessados devem, além de solicitar a afiliação no Hotmart, enviar um e-mail para afiliado.gerenciagram.com.br Isso quer dizer o seguinte, que se você clicar aqui em solicitar a afiliação, provavelmente você não vai conseguir se tornar afiliado a esse produto. É necessário que você mande um e-mail para esse e-mail aqui, pedindo a afiliação. Certo? Alguns produtores, eles exigem isso. Na aba planos, como eu tinha dito, esse é um produto de planos. É um produto de automação aqui do Instagram. Então, ele tem planos mensais, no caso do plano mensal, de uma conta, é de R$ 89,90 por mês que você vai pagar. No plano trimestral, você vai pagar R$ 185,00. Certo? E aqui na aba divulgação, são banners que ele te oferece para você divulgar o produto. Tem banner de R$ 250,00 por R$ 250,00, banner de R$ 300,00 por R$ 250,00. Quando você se tornar afiliado, isso vai estar tudo disponível para você lá na área de afiliados. Voltando aqui, agora aqui embaixo, página de venda. Você clicando aqui em visualizar, a gente vai conseguir ver a página de venda desse produto. Eu vou falar de coisas aqui relacionado à minha experiência própria. Outras pessoas podem ter opiniões diferentes, mas essa é a minha opinião. Para mim, uma das coisas principais que deve ter uma página de venda é um vídeo de vendas. Na minha opinião, é muito mais fácil converter uma venda em uma página que tem um vídeo de vendas. porque para mim é mais convincente, mais fácil de convencer uma pessoa a comprar quando tem um vídeo de vendas. Porque tem algumas páginas que não tem só conteúdo, escrita, mas não tem nenhum vídeo de vendas como tem nessa página aqui. Algumas páginas têm um vídeo de vendas com auto play, isso significa que quando você abre a página, o vídeo já começa a rodar. Não é o caso dessa aqui. Tem que clicar para começar a rodar o vídeo. Descendo aqui, fala dos recursos do produto, a questão das postagens, curtir e seguir, comentários. É um produto relacionado ao Instagram, é automação. Certo? Aqui, outra coisa super importante que tem que existir em uma página de vendas, depoimento de pessoas que compraram o produto, as provas sociais. fica muito mais fácil a pessoa confiar em um produto, confiar na compra de um produto quando você viu que outras pessoas também já compraram. Se outras pessoas estão falando que o produto é bom, então fica mais fácil vender esse produto. Aqui tem pessoas falando do produto, então isso ajuda bastante. Aqui fala mais sobre produto, é uma página bastante grande. Aqui são os planos, que nem a gente viu lá na outra página. São os planos onde você pode adquirir o produto. É uma página muito bonita, grande. Aqui fala da garantia, outra coisa importante, é a pessoa que entrar nessa página saber que esse produto tem garantia. e traz mais segurança ao comprar o produto. No caso desse produto, tem sete dias de garantia. Os bônus também é um fator muito importante. Ter bônus, você vai comprar um produto que além do produto ser bom, de ter qualidade, ele vai te oferecer bônus. então isso vai trazer também mais confiança, você vai ficar mais à vontade para comprar e talvez adivise até o processo de compra da pessoa. É uma coisa importante que tem também na página de vendas. Aqui fala em resultados, autoridades do marketing. Outra coisa importante também é quando pessoas já conhecidas, no caso aqui como é um produto na área de marketing digital, tem pessoas já conhecidas dentro da área de marketing digital que utilizam o produto e recomendam esse produto. Também é uma prova social e também entra o gatilho aqui o gatilho da autoridade, onde são pessoas conhecidas, pessoas com autoridade para falar daquilo. Isso ajuda também na hora da venda do produto. Aqui tem um questionário de perguntas frequentes, onde você vai poder tirar suas dúvidas sobre esse produto. Você vai poder tirar aqui como funcionam os planos, como funciona o gerenciagram, que se alguém tiver a dúvida a respeito disso, você vai poder só clicar aqui e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Certo, pessoal? Aqui uma parte da questão de mídias, que eles falam que estão nas mídias e é uma página muito bonita, uma página realmente que convence qualquer pessoa que esteja interessado em comprar um produto. Outra coisa interessante aqui que fala aqui aparece uns lembretezinhos aqui, umas mensagens de que pessoas estão comprando o produto. Isso também ajuda bastante a pessoa a tomar decisão de compra, porque ela está vendo que outras pessoas estão comprando esse produto. que o produto isso enfatiza que o produto é um produto bom, produto é um produto realmente está agregando valor às pessoas, por isso tem tantas pessoas comprando, interessadas em comprar. Certo, pessoal? Aí o que é que eu faço? uma coisa interessante também é que quando você clica em sair e aparece essa mensagem aqui, opa, você vai sair e saber como criar um perfil no Instagram capaz de dobrar as suas vendas, ele oferece aqui um ebook com 7 dicas, você baixa o ebook, você clica aqui quando vai clicar, eu acho que vai pedir aqui para colocar seu e-mail, aí o que acontece? Se a pessoa não comprar de imediato, você vai colocar seu e-mail aqui, o comprador que entrar nessa página, se ele não comprar de imediato, ele vai colocar um e-mail dele aqui e vai ficar recebendo mensagens de e-mail para que essa pessoa acabe comprando o produto. Então, uma página muito boa, muito profissional e isso ajuda muito na hora da venda. se você encontrar uma página assim, deixa eu fechar aqui, se você encontrar uma página assim, aqui nesses mais recentes, uma qualidade, não precisa ser igual, mas se tiver esses itens que eu falei, que são super importantes para vender o produto, para convencer uma pessoa, você pode se afiliar porque realmente o produto tem uma facilidade de conversão. Eu vou clicar nesse produto aqui e vou ver a página de venda dele para a gente tentar fazer um comparativo com o outro produto que a gente analisou. Bem, isso aqui tem uma página, tem um vídeo de vendas, nesse caso aqui tem um autoplay, quando a gente abre a página já começa a rodar. outra coisa legal que tem aqui, o cronômetro está parado, mas se eu não me engano, eu não vi na outra página, mas que é interessante, que aqui entra o gatilho da escassez, que fala assim, essa oportunidade vai se encerrar, ele coloca um cronômetro aqui, isso desperta a intenção da pessoa comprar, porque ela acha que vai acabar e que se ela não tomar decisão vai ter a oportunidade, então aqui entra o gatilho da escassez, certo pessoal, aqui tem, aqui fala do produtor do curso, deixa eu ver mais embaixo, para quem o programa também é interessante ter, o que você vai aprender no programa, aqui fala do, o que você vai aprender ao adquirir o programa, aqui outro pronômetro também, que é entre o gatilho da escassez, como o lado de cima, aqui tem os bônus, fala dos bônus que você vai adquirir, como eu falei no outro, é importante, aqui tem vários depoimentos clientes de pessoas que compraram o produto, prova social é muito importante em uma página de vendas, muito importante mesmo, eu diria que essa página aqui é uma página boa também de vendas e eu, se estivesse um nicho relacionado a esse aqui, eu promoveria o produto, outra coisa que eu não falei que é muito importante, principalmente vocês que estão começando, é escolher um produto de ticket baixo, para mim, um produto de ticket baixo é até R$200, para mim, um produto de ticket baixo, dá para você trabalhar legal, produto de R$300, acima, eu já acho mais difícil de fazer vendas, você já tem muita experiência, já esteja no mercado há muito tempo, aí vai ser mais fácil, mas para você que está começando, o produto de ticket baixo ajuda bastante, você pode escolher um produto, aqui a comissão, que nesse produto aqui, vai te dar R$19,54, pode parecer pouco, mas quando você fizer a primeira venda, você vai se sentir animado em promover outros produtos, aí você pega o produto com ticket mais alto, certo pessoal? Bem, o vídeo teve essa intenção de analisar a página de vendas, é muito importante saber analisar essa página de vendas, e o ao ao estarei fazendo outros vídeos relacionados a marketing digital, as sites e YouTube, que são as plataformas que eu trabalho atualmente. Obrigado por assistir o vídeo, valeu, se inscreva no canal, curta o vídeo, e até a próxima.